Um, dois, vai! Vai! Ah, eu não tenho jeito, é o meu... Credo que da hora, velho, ó! Ó, feliz ano novo, é pra vocês todos aí, ó! Feliz ano novo! De novo, de novo, mais um! Tá pronto? Espera aí, viado! Marrum! Esse aqui é brincando, o mapa aí caindo. Eita, porra! Olha aí, playboy! É nóis! Eu sou do tipo que não fala, porque muito melhor é fazer Se provocar, eu mostro pra você E além de carinhoso, na cama eu sei te dar prazer E aí, eu vou beijando seu pescoço devagar Garanto que tua perna fica baba quando terminar novinha Novinha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Eu sou do tipo que não fala porque muito o melhor é fazer Se provoca eu mostro pra você E além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer E eu vou beijando seu pescoço devagar Garanto que tua perna fica baba quando termina novinha Novinha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Só minha novinha Michael Jonathan P.G. O número um dos paridões A gente ficou só uma vez Mas foi tão bom que eu já visse Tá difícil controlar De dez em dez minutos dá vontade de ligar Foi seu beijo a queimar roupa que me desarmou Perfurou o meu colete a prova de amor Eu perdi a força com meu coração Mas você me ganhou O rei dos esqueminha se apaixonou Foi culpa dessa boca quando me beijou Pra gente ficar juntos Eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor O rei dos esqueminha se apaixonou Foi culpa dessa boca quando me beijou Pra gente ficar A manu primeiro Dori-me, interrimo ad apare, Dori-me, ameno, ameno, lancire, lanciremo, Dori-me, ameno, o manare imperavi, ameno, timere, timere, manciro, manciremo, ameno, o manare imperavi, ameno, o manare interavi, ameno, o manare imperavi, ameno, 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 Amém. 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 Amém.